Aplausos Aplausos Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao show do 4 Amigos E começa agora a fila de piada Música 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 E mais uma fila, claro Com a participação, é claro, dele O grande gênio, Fábio Rabin Aplausos 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 Senhoras e senhores, começa agora a fila de piada O assunto de hoje é propaganda Aplausos 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 Eu nunca entendo aquelas propagandas de pasta de dente, tá ligado? É sempre um bagulho, tipo Nove entre dez dentistas Recomendo o Sensodini Toda vez que eu escuto isso, eu penso Quem é esse maluco que é do contra? Não, porque o cara foi contra uma classe inteira, tá ligado? Não foi dois, três, foram nove, velho O cara falou, não, o Sensodini é bom, o Sensodini é uma bosta, ele falou Porque ele sabe de alguma coisa que ninguém sabe Sei lá, o Sensodini é feito de fezes de rato, eu não sei Ronaldinho Gaúcho usava o Sensodini, sei lá Não faz sentido Nove pessoas, nove, velho E só o cara foi do contra Que bosta, né? Nove entre dez comediantes acharam essa piada ruim E eu fiz mesmo assim Eu sou esse dentista Que às vezes o erro da propaganda não tá nem na propaganda em cima Tipo na embalagem Pô, eu comprei um shampoo Que tava escrito assim Shampoo sem sal Que porra de informação é essa? Palma Olive acha que meu cabelo tem hipertensão, velho? Foda-se que é sem sal, tá ligado? Pô, quero tomar banho, não vou temperar o bife, velho Uma vez eu escrevi uma propaganda Que foi pro Fábio Corchá Que ele gravou uma propaganda pra Marabras E eu escrevi essa propaganda Junto com o Márcio até A gente tentou fazer umas coisas lá Só que eles ignoraram nossas ideias E acharam que seria legal pra caralho O Fábio Corchá casar com a Marabras E fizeram o comercial do Corchá casando com a Marabras Claramente não deu certo, não durou Porque assim como os móveis da Marabras, casamento não dura E os caras recusaram a nossa ideia inicial, né? Que era fazer o Corchá sair do armário Aí... Ela falou, não, já tentamos com o Luciano Não rolou, não funciona Nove entre dez comediantes acharam boa essa piada aí Aí mano, o propaganda já vai começar ficando puto já Bom, por que que quando a gente volta da praia Os cara colocou o Bruno Galhaço daquele tamanho lá, tio? Cês já viram isso? Tem o Bruno Galhaço assim, ó E aí eu tô no carro, tio E a Zorba tem que ver o que ela tá fazendo Porque o maluco daquele de Zorba Ele fica top Agora eu, cuzão? Tô fudido Eu apareço de Zorba pra minha vida e ela me deu o biotônico Tem noção disso? E não tem coisa pior do que propaganda enganosa, né? Nunca, nunca, nunca vocês vão poder reclamar do lanche do McDonald's Se um dia vocês já mandaram selfie de nudes pra alguém Porque assim como você e o lanche Não tem nada de realidade aí, tá ligado? Todo mundo tira do melhor ano Eu mesmo tiro de... Ah, que ponto abaixo, senhor? Não, eu pego a raiz, o caule e a copa Eu tiro de baixo e chamo de Pino Selfie, tem noção? Gente, eu queria dizer só que eu tô de Zorba Só pra... É Zorba, cara, eu tô top igual ele, cuzão Obrigado Tá lá em cima Pô, vocês já se pegaram assistindo o canal do Polishop Durante três horas seguidas você tem um real no bolso pra comprar os bagulhos? Ou eles enganam, não é pra caralho, não enganam não? Porque eles colocam uns nomes muito fodas que você quer comprar os bagulhos Você fala, Fatator, Pro, Plus, Polishop Você fala, mano, eu preciso de um bagulho desse, diabo E aí você compra, chega na sua casa uma faca Você falando, uma faca? Eu já tinha uma faca, vocês não precisaram de uma faca? É uma faca Porque eles usam a tática do nome, cuzão Eu já vi, eu fico assistindo essa porra e falo que eu ia comprar tudo É o Speed Off Acer Ferro de passar a vapor, Pro, Plus, Polishop Você fala, mano, é o homem de ferro, vai vir com o peito passar minha roupa Voando E aí você compra um Valita Você fala, vai se fuder, é um Valita Esse bagulho funciona muito os nomes, tá ligado? Você pode usar com a sua mina Quem que tá com a namorada aqui? A mina Ah, tô sem dinheiro pra comprar um presente Top Compre uma panela de impressão Dá uma panela de impressão Fala, que porra é essa panela de impressão? Você fala, não, é Pressure Cocker Pro, Plus Polishop Ela fala, não, você não te dá Cara, eles enganam, não é na caruda Pô, esse dia eu tava assistindo, tava Plataforma Vibratória Motherfucker Pro, Plus Polishop E aí, que que era? Eles colocam um puta de um cara gostosão Tremendo na plataforma, assim ó É um cara gostoso pra caralho Ou uma mina gostosão, né E aí, fica tremendão, assim ó E aí, o gordão tá em casa, hein Cheio de salgadinho no peito Falei, disso que eu preciso, caralho Não é Smart Fit É uma plataforma Motherfucker E aí, ele compra por 1.600 reais E ele só vira um gordão que treme pra caralho, só É só um gordão que fica tremendo Tremendo não deixa ninguém forte, André Se tremer deixasse alguém forte Meu tio que tem parque será rasgado, porra E aí, irmão Primeira vez que a gente te vê, é maior prazer Legal Eu tava pensando, os caras me falaram esse tema aí, hoje E eu falei, cara, eu acho que propaganda é tudo aquilo que tá na nossa cabeça Por exemplo, tipo, você vê uma notícia normal Uma notícia que aconteceu essa semana Sei lá, é Polícia do Espírito Santo declara greve Né, familiares dos policiais estão barrando na porta dos batalhões Na minha cabeça eu falo, mano, carai, que merda, né Agora, na cabeça de um marginal no Espírito Santo Ele tá vendo uma propaganda Né, pra ele tá passando O Ricardo Eletro, não perca a promoção Televisão de 60 polegadas na faixa Mas, aproveite que a promoção é limitada Daqui a dois dias vem o exército encher o seu cu de bola Só isso aí que eu vi pra falar Como Rabinho falou, eu acho que propaganda, ela, ela pode ser, claramente, ser boa É aquele negócio que fica na tua cabeça, que você fala, é isso, é isso que eu tenho que... É isso que eu tenho que... As pessoas metem pau na Dolly Ah, que Dolly eu não gosto de Dolly Mas pensa no comercial Quer ver, eu vou começar e vocês vão continuar Dolly Olha a... Tá vendo? A doença que é isso As pessoas metem pau na frigideira Mas todo mundo sabe o que é É ótimo a propaganda A propaganda é excelente Tá no nosso sangue essa foto, essa música Mas quando a gente morrer, a gente não apaga A gente vira uns The Walk in Dolly e fica... É doença já Isso é do caralho Que pega um comercial que é um cu de merda Comercial do Enem O Mumuzinho era o gado da propaganda do Enem O Mumuzinho, que caralho que o Mumuzinho Alguma vez tu foi no show do Mumuzinho e eu falei Cara, eu preciso estudar Porra Não tem lógica, amigo Não tem lógica, eu estudei na Uninove Eu estudei na Uninove Eu tenho certeza Que a Uninove é... Porra Quem fez comercial da Uninove, claramente, é uma pessoa que estudou na Uninove Porque olha... Comercial da Uninove, agora a propaganda é o Giovanni O Giovanni que é um em-jogador de vôlei Ele não é um gênio Uma vez você viu o Giba dando uma sacada pro lado Porque estudou na Uninove O Giba deve ter... Não tem... não casa uma coisa com a outra, entendeu? E o final do comercial me irrita Porque ele olha pra câmera e faz isso aqui, ó O que que quer dizer essa porra? Essa pessoa que é surda, ela não entende que aquilo não é Entendeu? Ela fica... merda essa E na minha cabeça tá que ele olha pra câmera e faz isso aqui, ó Olha, eu sabia contar até nove Agora eu sei contar até dez Se você não sabe contar, vem pra Uninove e aprende o seu apoio Aplausos 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 Aplausos